Ó, manutenção rápida aqui na PowerMoto mano, pra cá Beleza, beleza, legal, legal, entrega de pizza Entrada estratégica pela direita, para chegarmos à rua Padre João, mas ainda não estamos nela Maconheiros no canto da esquina, deixa eles pra lá Chama João, manda dispensar, que os homens dele vem aí Chama João, manda dispensar Para nós não é mais necessário essa atitude, não temos flagrante Porque a fumaça já subiu pra cuca, e caralho Estamos aqui, pá, é pra baixo, é pra baixo, é pra baixo, é pra baixo, que nós temos que ir Para baixo Pontes, donados A rua é essa mano, só o número que é pra outro lado Pô, número 6 é o quê? 649, moleque doido Da rua Padre João, bairro da Penha São Paulo, São Paulo 637, já entreguei nessa casa 643, 649 E essa aqui? Tem uma Teneré Ah, isso mesmo Aí, ó Ó, virou 62 mil km 001 agora Temos entregas de pizzas quentinhas Deliciosas, apetitosas, para alegrar Nossa Senhoria Certo cachorro Quando eu vi desse jeito Será que o cara já escutou que nós estamos aqui? Já escutou sim Escutou sim, escutou sim, escutou sim É isso aí, cachorreira Ó a Tenebrosa A Tenebrosa aí é 2011, né? Pelo grafismo parece ser Que frio! Boa noite Tudo bem? A gente vai pagar em dinheiro mesmo, né? Tem, deixa eu ver aqui Um Guaraná 2 litros Então deve ser esse Pronto, resolvida a situação Mas geralmente quando é Guaraná de brinde não escolhe não, viu? Ah, é? É, eles mandam qualquer coisa Mas... Deixa eu ver Que as vezes acaba um e eles mandam outro também E acontece isso 124 e 75, tá certo? Só falta só a pizza, né? Ah, tem esse negocinho aqui, é teu Que é pra comer com o Dips O Dips Número 1 aqui, a dela Deixa eu ver Número 1, número 1, número 1 Desses três Muito obrigado, viu? E qualquer Recht Bom apetite, boa noite E ee... Vamo que vamo, cachorro Pegamos duas entregas meio fora de mão Agora temos 6 Km pra rodar Nessa entrega aqui pra próxima E essa daqui nós ganhamos 5 conto Na outra nós vamo ganha 8 Vicha os gatos VIXE mano o Hotwire mano Vai catar o game, vixo, zijnze ligando as ideias, mano Não vai pegar, não? Olha, cuidado, hein? Olha, olha Se pega, já era Ele só cheira Eu não confio em deixar meu gato até cheirar, não Não confio? Isso até parece Deixar minha uncinha pra esse cachorro cheirar, rapaz Ele cheira em nhaque Já era Já era Se liga essa descida aqui, cachorro Agora não é fim Será que tem freio pra parar depois? Eita, caralho Eita 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 O Homer Quando tentou pular o abismo de skate Tá ligado? Vocês lembram? Nossa, velho Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Aí começa a bater Nas paredes do abismo Assim Ai, caralho Que os bagulho que eu lembro Desse jeito, cachorro Me sinto muito bem Como eu queria estar Tudo certo Tudo no lugar O comboio se reúne Tô de fila pra rodar Uou Pula a bombadinha Em pouco tempo Estaremos lá E enquanto o meu tempo for escasso Enquanto Vou tentar aproveitar Essa é a ideia Tá ligado, tio? Enquanto o meu tempo for escasso Tentarei aproveitar Ficar moscando que eu não vou Jururu Tristão Querendo seguir padrão De sociedade Quer que eu faça Vou fazer Ah tá Só que não Você feliz, moleque Sempre O que eu quero é que se foda Essa porra de sociedade Eu pago minhas contas Sou limpinho Eu sou que nem você Filho da puta Viadinho Então Já era Eu vou fazer De um jeito Uou Que ela não vai esquecer Vou tocar vlog Canta mal Mas tá musical Com nós é desse jeito Moleque doido Ai 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 Vamos pra entrega Vamos ganhar dinheiro Enquanto Ainda Ainda Vivemos essa vida De pizzaria Eu coloquei uma meta Pra 2000 Eu não sei Quem acompanha o canal Do começo do ano Né Pelo menos Do começo do ano Já deve ter visto Eu falo em algum vídeo Que eu coloquei como meta Pra o ano de 2015 Trabalhar menos E ganhar mais Ai o pessoal falou Ai o pessoal falou Né mano Ah mano Não larga das pizzas Não Não larga das pizzas Tá ligado tio Por que velho Ninguém merece Tio Só que é temporário Só que não é poeta da vida não Eu não sei Que você queira viver Só disso Entendeu Eu conheço uns brother ai Que trampa Tipo Trampa no almo Trampa só na pizzaria Todo dia Ou então Trampa Só no almo Tá ligado Eu conheço uma mina Que ela trampa É a Batom Motogel Ela tá lá No bagulho Ela tá com nós Com o No Do 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 O No Que tem a página Motoboys Né mano Tem a page Motoboys Aí mano Depois eu coloco Nos comentários ai O link Da O link da página Do No No É sangue bom E a Batom Ela é uma mina Que ela trampa De dia E de noite Todo dia Truta Olha se fosse necessário Pra mim Eu faria também Mas que deve Mano Que o bagulho Deve ser louco Ela falou que ela Comprou uma casa Pagou a casa Trabalhando Trampando de motoguel E É sem preguiça Né mano E ainda criou os filhos Né Imagina Tipo Você é uma Guerreirona Da porra Batom Você é foda Te admiro Pra caralho Você é zica É mano Mas vou te falar Não sei se eu tenho Esse apetite Não Tipo assim Acho que se Se o bagulho Você dar mesmo Pro meu lado Nós vai Tio Mas é É tenso Entendeu A meta é É ganhar mais E trabalhar menos Vamos trabalhar com a mente Se especializar Fazer uns cursinhos É mano Esse ano Não vai começar Esse ano Meio que tardio Né Porque já passamos A metade do ano Mas não quer tarde Né cachoeira É É O pessoal Que tá lá Nas gravações Do SBT E da Fox Garota da moto Ainda não me chamaram Pra fazer nenhuma Né As gravações Vão voltar em setembro Do seriado Aí Que vai passar No SBT Tomara que eu Passa a participação Em algum episódio Né Vamos ver Se vai rolar Até agora Também Não chamaram Nenhuma das meninas É Não sei se Eu e vocês Lembram Eu tinha falado Pra vocês Que é participado Como figurante Num seriado novo Do SBT Que se passa De uma história Que se passa Dentro de uma empresa De motoboy Então é disso Que eu tô falando É E a gente tem Um grupo Do at Dos figurantes E tal Né meu É Todo mundo Motoboy No barco Imobrisa Com barato Salve pra vocês Aí do grupo Do SBT Fox Garota da moto Rapaziada Gente fina Demais Rapaziada E moçada Né É Até agora Tem 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 uma Pai de gente Mas até agora Chamaram só 5 Motoka Né Número 2 3 Pra fazer Participação Nas gravações Me chamaram Uma vez Só que eu não pude participar Que foi o dia Que eu fui fazer O teste Da Yamaha R3 Aí me convidaram E eu fui obrigado A recusar o convite 2 3 8 Mas a oportunidade Não vai faltar não 2 3 8 2 3 8 É desse lado de cá Um é 160 Então Um 7 e 8 Um é 200 206 Deve ser Deve ser aqui Né 226 Não é Ah tá Pode crer Eu lembro Tava errado O número É número 156 Tio É mais pra cima Vixe Mosquei Agora É 156 Cusão Deve ser Nessa casa Onde o pessoal Tá ali Tá vendo Que aí Número 156 156 É da Pizza Pan É isso aí Boa noite Tudo bem? Tudo jóia Se melhorar Vira festa Eu pensei que você ia falar Que tava morrendo de frio Eu tô com frio Apaga o cartão Vai né Tem um Repri 148 70 É que é pizza pan Pizza pan é desse jeito Eu gravo uns vídeos E posto No youtube E o pessoal Pergunta Caramba Que pizza cara Não sei o que Pizza em São Paulo Que o pessoal assiste Até de outro país O pessoal fala Que pizza cara Pizza em São Paulo É caro demais Não sei o que Não é Pizza em São Paulo É essa pizzaria Obrigado Oi Não Mas a pizza é cara também Onde eu moro Onde eu moro Eu pago 20 reais Numa pizza de mussarela É É Aqui é 40 contas A mais barata A mais barata Muito obrigado Bom apetite Falou É Não é que ele não fala não Eu pago 20 contos Lá na quebrada Na pizza E a pizza é zero Vixe Mano É uma pizza da hora Bem feita Bem recheada Massa gostosa Com borda de capiri Pago 20 milés Quando eu compro pizza Eu compro pizza Às vezes Você dá caixinha Para o motoqueiro Motoca Lógico Tipo Toda vez Toda vez Que eu peço pizza Em casa Eu dou caixinha Para o motoca Mano Que eu estou ligado O veneno Que é né tio E eu Eu acredito Que todo motoca De pizzaria Quando pede pizza Dá uma caixinha Para o motoqueiro Que está ligado Que não é fácil Né tio Na chuva Então Deus me defenda Nossa senhora Tio É É Mano Você pode chamar Vai lá Vai lá Vai lá Mano Não sei De onde Você saiu Onde Meu Jesus Maria José Minha Nossa Senhora Não Meu Orengeki Ô que o bagulho É louco Faz oração Até budista Videozinho sem assunto específico Até um tanto Quanto abstrato No dia de hoje Epa O buraco Tomar pau Da panzinha 125 É proibido É proibido Não pode Da 150 Até vai Mas da 125 É proibido Vamos descer Aqui Vamos descer Por aqui Lá E sai pra lá Proibido Porque nós é desse jeito Cachorro Desse jeito Cachorro Eu podia ir lá E ir ali Direto pela Valdemar Mas eu não gosto De fazer aquele caminho Epa Cuidado motoca Via de mão dupla Ultrapassando o busão Na curva Sem visão Do que vem Complicado Pode dar ruim Não repitam isso Em casa Cachorreiras Assim que é Assim que é Ai Tô cansado Viu mano Hoje eu trampei Que só a porra Hoje graças a Graças a um poder Superior Superior Tivemos trampinho Bastante Passamos o dia inteiro Na rua Não consegui nem parar Pra almoçar Hoje De tanto serviço Que teve Graças a Deus Só tem que agradecer Mesmo Executamos todos Com a máxima Dedicação Destreza Empenho Tá errando a marcha Aê motoca E agradecemos Imensamente A preferência De todos vocês Aí pelos serviços Confiados A este humilde Motobike Que vos fala Humilde não Eu não sou humilde Quer dizer Eu não sei Esse Singelo Motoboy Que vos fala Humildade Humildade Não é uma característica Constante E nem serve Para todas as ocasiões Capitei É Capitei A vossa mensagem Ó digníssimo Mestre Quando é desse jeito Cachorro Tamo junto Muito obrigado Por assistir Por comentar Não esquece De deixar aquele like Não esquece De deixar aquele like Certo mano É nóis Isso mesmo Pode pá Até o próximo vídeo Então Ai você é cu Otário O MC já morreu Acha no Youtube Lá e deixa um dislike Pra ele MC já morreu Que droga Ele até sai fora Ele nem fica Porque ele tá ligado Que é fracasso total É nóis Até o próximo vídeo Tchau E chang�i O MC Obrigado.